A violência já se tornou assunto comum em Teresina há algum tempo Dentre as regiões da capital, a Zona Sul continua liderando o ranking segundo a polícia Nós tivemos aquela área ali como área especial de policiamento para o CPC É uma área da companhia do Promoral, mas nós incumbimos a cavalaria Nossa cavalaria para fazer policiamento com viaturas O choque montado é responsável por aquela área Então nós vamos verificar com ele o que foi que aconteceu Temos essa ocorrência, mas nós temos um reforço além do Promoralá Aqui a viatura do choque montado que faz um reforço naquela área que é crítica E esta violência sai dos bairros e chega nos pontos turísticos de Teresina Locais com movimentação em que a situação não é a melhor Época de férias escolares, tempo de oferecer diversão para as crianças E os parques de Teresina, que são grandes atrativos Acabam ficando vazios por causa da falta de segurança Aqui no Parque Lagoas do Norte e regiões próximas É comum vermos notícias de assaltos e homicídios Para o sociólogo Arnaldo Eugênio, os locais poderiam ser melhor aproveitados Com atividades frequentes, envolvendo complexos esportivos e a beleza natural dos parques Esse feriado aqui mostra exatamente uma contradição do que a gente poderia imaginar Ou seja, a falta de espaços de lazer na cidade Poderia estar atraindo alguns jovens para a criminalidade Aqui a gente vê exatamente o contrário Então assim, eu tenho um espaço físico estruturado de boa qualidade Mas a população não frequenta Por quê? Porque ela não tem a segurança do poder público De que a integridade dela física será mantida aqui Ainda segundo o sociólogo, os turistas acabam se tornando vítimas fáceis Por não conhecerem a realidade do local Os turistas que vão vir de fora, eles vão encontrar um espaço desse E muitos deles vão até não acreditar que existe isso dentro da cidade Então por ingenuidade, por não perceber o que está acontecendo Eles podem vir frequentar o espaço, podem ser vítimas de algum tipo de violência Segundo a professora de turismo Mara Nogueira A segurança é essencial Visitantes locais e de fora precisam de proteção A segurança é essencial para o turismo O turista quando vai visitar uma localidade Ele quer encontrar essa infraestrutura, ele quer encontrar a segurança Quer dizer, você andar, até como nós visitantes Nossa próxima cidade, encontrar e visitar os nossos pontos turísticos A gente tem segurança de ir e voltar, nosso carro ser abordado Ter aquele medo O medo de ser a próxima vítima deixa muitos cerezinenses acuados A onda de violência em Teresina vem crescendo cada vez mais Dentro dos pontos turísticos também, pela falta de segurança A gente não tem a garantia que vamos estar protegidos Estamos à mercê da violência A gente tem medo de levar nossos parentes, nossos familiares Nesses locais que são muito esquecidos mesmo Justamente por falta desse planejamento Por falta de uma estrutura nesses locais Para que a gente possa ter condições de ter um divertimento, ter um lazer E ao mesmo tempo fazer isso sem se preocupar com assalto Sem se preocupar com a marginalidade, com a violência Isso daí é um problema muito grande Nem em casa a gente está mais seguro Imagine um parque público desse